Começando a música do Ed Sheehan, Shape of You, por Parts, a introdução que fica o, seria o teminha, né, a música toda fazendo esse tema, a base também fica travada, seria em Dó sustenido, menor de 7 é óleo, ou Dó sustenido é óleo, que mesma coisa, o tom de Mi, então a estrutura é isso aqui, mais ou menos o tempo entre 95 e 97, né, BPM, 4 por 4, que seria aqui, ó. Dó sustenido, pensando nas notas, Dó sustenido, tônica, terceiro menor, aí passa pela segunda, uma hora lá, e o Si, que é a sétima. A música inteira fica isso. A outra parte dela, que seria, a outra parte, não, a outra linha, né, que seria a guitarra, ou vou fazer o baixo, o teclado, seria Dó sustenido, menor de 7, que é o 6 de Mi, Fá sustenido, 2 de Mi, que eu pus um baixinho lá, pra ficar mais fácil, por causa da mão, pra tocar por região. O Lá, o 4 de Mi, o Lá normal, seria nem com o 7 de Mi, pra voltar a preparação, de 5 de Mi, o ritmo igual, é uma acentuação, o ritmo, em cima dos acordes, em cima do tempo. Os acordes seriam dois tempos para cada, com a acentuação igual da melodia. Evitar mover menos a mão, tem mais cinco, G sustenido, aqui é só subir, Lá e Si. Outra região se puser vai mover muito a mão, então como essa música fica travada 3, 4, 5 minutos, é mais fácil fazer na região. Outro jeito para tocar ela, pensando um pouco mais de técnica, seria paletando, original, mais uma ordem de paleta, G sustenido, com os próprios acordes, ideia de paletada, Lá, o original, vou ter uma idéia. Vou treinar um pouco de paleta, não ficar só em mesma ritmica todo o tempo. Misturando a melodia. Recordo. Misturando tudo. Misturando todas as idéias, nós vamos fazer reto. Essa é a música do Etienne, Shape of You. Misturando coisas. Misturando coisas. Muitas.